subscrições eu tenho certeza que você já perdeu algum dinheiro com subscrições ou conhece alguém que perdeu dinheiro com esse tipo de ativo no vídeo de hoje eu quero explicar para vocês o que é uma subscrição porque que uma empresa faz subscrição qual a diferença de subscrição e follow-on e quando faz sentido a gente subscrever quando a gente recebe esse direito tá então eu só quero trazer para vocês aqui na tela e vamos juntos aqui estudar mais esse mecanismo que se tem na bolsa valores e aquilo que eu falo tá pessoal não adianta nada a gente vir para bolsa vir investir sem entender as regras do jogo então já vai deixando seu like vai mandando a sua mensagem vou deixar o campo dos comentários aberto para que você mande as suas dúvidas sobre subscrição porque eu vou ficar aqui 100% focado em responder vocês nesses vídeos manda inclusive a sua experiência né você já teve experiência de subscrever algum ativo ou perder o dinheiro assim como eu já perdi dinheiro eu já fiz aí a cagada de comprar subscrição e não me atentar a data de vencimento isso já aconteceu ainda bem que foi pouco dinheiro mas vamos lá vamos para a tela para a gente discutir um pouco mais para que você pare de perder dinheiro ou até mesmo né aprenda com os erros dos outros e não perca dinheiro na bolsa primeiro né porque que uma empresa ela faz subscrição é legal fazer esse nivelamento para a gente entender um pouco esse momento da empresa tá eu coloquei aí né uma empresa ela quando ela pensa né em levantar capital para investir vamos entender que se para investir ela levantar recurso levantar capital para fazer alguma coisa tá seja melhorar a produção melhorar a sua capacidade produtiva reinvestir na sua frota reinvestir em equipamento melhorar o seu operacional ou simplesmente reforçar caixa aquisições e fusões contratações ou até mesmo né pessoal pagar dívidas uma empresa alavancada ela pode vir a mercado e falar assim mercado eu preciso de mais de mais dinheiro para pagar as minhas dívidas e talvez você vai questionar pô Lucas isso é ruim e aí você acha que é ruim uma empresa vinha mercado e fala assim gente eu preciso de mais dinheiro para pagar minhas dívidas talvez você vai pensar caramba ela vai ficar mais endividada depende turma pensa comigo uma empresa que ela tem uma dívida aí uma debênture para pagar sei lá vai 15% mais IPCA um exemplo ao ano e se ela vier aí para mercado tá e emitir mais ações levantar um recurso tá com através de subscrições tá que ela não vai ali claro ficar endividada tá mas ela está levantando ela tá chamando capital mas ela está levantando esse capital para pagar esse tipo de dívida se entende que isso é bom né ou até mesmo né ela tem essa debênture de 15% mais IPCA só que ela está agora emitindo uma debênture de 10% mais IPCA um exemplo ou indo até um financiamento bancário com uma dívida menor para quitar essa outra debênture que vai ter uma taxa maior depende da situação então eu acho que aqui né levantamento de capital cada situação tem que ser muito bem estudada a gente vai falar ali um pouco mais para frente quando vale a pena subscrever um determinado ativo tá então uma empresa né ela levantar capital ela pode seguir esses mecanismos né como que ela vai levantar capital ela pode ir atrás do financiamento bancário ela pode colocar um novo sócio dentro da sua da sua base acionária tá então ela vai vender sua participação acionária para esse novo sócio que é China como a gente fala lembrando né quando você tem a saída de um sócio esse dinheiro não vem para a empresa vai para o bolso desse sócio então tem que tomar cuidado com isso emissão de debêntures a empresa vai aumentar sua alavancagem IPO na Boas Valores uma empresa que ela tem ali capital fechado e ela vai abrir capital na Boas Valores ela pode também né um mecanismo dela levantar recurso e aí tem emissão de novas ações que esse é o foco que eu quero trazer nesse vídeo tá emissão de novas ações ela pode ser através de subscrições ou follow on e a gente tá nessa temporada né de follow on de subscrição então acho que esse é o propósito desse vídeo aqui falar para vocês mas o que vocês precisam focar tá subscrições pessoal é um direito não é uma ação que você compra e não tem ali validade né você um exemplo se você comprar ações da Itaúsa você não tem um vencimento daquela ação exemplo Itaúsa 3 ou Itaúsa 4 não tem um vencimento você pode ficar com ela ali até quando você quiser tá agora se você trabalhar com uma opção se você trabalhar vendido vai depender do aluguel você pode né ter ali o pedido dessas ações que você entrou como tomador ali pedindo para para você zerar o aluguel então dependendo do mecanismo tem vencimento subscrições tem vencimento tá a maioria das vezes esse direito ele é negociado em bolsa de valores por 30 dias mas o ideal é a gente sempre ler o RI da companhia e entender cada subscrição tá pessoal cada processo é de um jeito a gente tem que pôr bunda na cadeira e estudar tá não tem uma regrinha não tem um padrão tá a gente tem que estudar um determinado preço um determinado mecanismo a proporção quanto que eu vou receber de proporção então tudo tem que ser estudado é aquele trabalho de artesão mesmo tá tem que ser estudado e vamos lembrar que esse direito ele é negociado em bons valores como se fosse uma ação é aqui que muita gente perde dinheiro porque você vê lá né um exemplo a própria Itaúsa né Itaúsa ela tá sendo negociado aí as suas subscrições então você vê lá Itaúsa 1 Itaúsa 2 negociadas a poucos reais Itaúsa 3 Itaúsa 4 lá no preço de negociação em bolsa de valores você fala assim nossa aí você foca no preço olha a diferença de um preço de outro é aí que o investidor quebra a cara é aí que o investidor perde dinheiro que ele compra essa Itaúsa 1 achando que é igual uma ação igual Itaúsa 4 e não entende esse mecanismo da bolsa de valores vence o ativo você perde esse dinheiro para o mecanismo da bolsa de valores é a mesma coisa que você não exerceu o seu direito você abriu mão do seu direito venceu acabou vira pó como a gente costuma falar e não tem o que fazer turma não adianta você ligar para a corretora não adianta você brigar ali com o atendente da corretora não adianta você ligar para o R da companhia venceu venceu se você dormir no ponto aquela famosa frase né camarão que dorme a onda leva por isso que é importante ficar atento às datas de vencimento dessas subscrições tá agora eu vou entrar em alguns detalhes entre subscrições e follow on que é importante a gente mencionar né então subscrições toda vez que a gente fala de subscrição nós temos a empresa ela emitindo novas ações dessa companhia tá e acontece a diluição se você não participar porque a empresa ela está emitindo novas ações ou seja se você não fizer nada ali na frente eu vou explicar um pouco mais sobre o que significa essa diluição tá dos acionistas que não participarem desse novo aumento de capital tá se você não fizer nada a sua proporção no bolo ele diminui é mais ou menos é esse mais ou menos não é esse o racional tá acontece né que você tem um desconto no preço porque pensa né o papel está sendo negociado a bons valores a 10 reais no exemplo se a empresa ela quer vender mais ações a mercado ela tem que vender ela tem que como se ela fizesse uma nova oferta e essa oferta essa promoção promoção não de promover mas de trazer um desconto para o seu preço ele tem que vir de preferência um pouco abaixo do que está sendo negociado então a maioria das subscrições acabam sendo um pouco abaixo do que está sendo negociado a mercado tá pessoal então tem esse desconto no preço que acaba trazendo volatilidade para o papel final 3 ou final 4 que está sendo negociado a bons valores então atenção a isso tá subscrições ela tem esse detalhe que ela tem final 1 e final 2 atenção ai lucas tem uma subscrição então um exemplo bova 11 é uma subscrição não quando você tem o 11 no final pode ser uma etf pode ser um fundo de investimento imobiliário pode ser uma units né que é uma ação que foi ali a fusão de ações ordinárias e preferenciais quando eu falo final 1 tá turma é onde você tem o ticker da companhia quatro letras e o número 1 não número 11 fechado e também o final 2 e qual que é a diferença pro ativo ter final 1 e final 2 final 1 vai te dar direito a subscrever e receber tá as ações ordinárias daquela companhia final 2 as ações preferenciais que são aí as ações finais 4 combinado cronograma de subscrições você tem a negociação desse direito lembra negociar da bolsa valores como uma ação então eu que tenho ação de uma determinada empresa eu recebo esse direito e vamos lembrar né que as subscrições tá ela acaba sendo restrita aos investidores aos acionistas daquela companhia então eu que sou acionista um exemplo da Marfrig eu recebi subscrições da Marfrig tá a Lucas eu tenho as ações da Itaúsa você recebeu a subscrição da Itaúsa se você tem de uma determinada empresa uma outra empresa vai fazer subscrição você não recebe mas você pode participar comprando a subscrição que ela é negociada em bolsa como uma ação tá então é como se fosse né um aumento de capital restrito porque a gente recebe esse direito mas ele é negociada a participação aí dos investidores quem quiser participar pode comprar esse direito e exercer o direito à subscrição tá ele é negociado em bolsa de valores tá e você tem que ter esse a essa atenção a essa data de negociação quando começa e quando termina porque que eu trago isso eu coloco essa ênfase na data de vencimento pessoal porque tem muita gente você não tem vocês não tem ideia o tanto de mensagem que a gente recebe quando o ativo vence que quando vence ele some da tua base de custódia então se eu não exercesse aí minha Marfrig 1 se eu não fizesse nada com as minhas ações da Marfrig 1 né da minha subscrição ela vai sumir ali da minha base de custódia das ações então pensa né aquele investidor que vai lá e compra a rodo ali a gol 14 que tá sendo negociada um centavo lá e compra 100 mil reais quando vencer essa subscrição ela vai sumir ali da base das ações né quando você entra lá quais ações eu tenho custódia uma ela soma dali ele fica desesperado tá o que aconteceu cadê vai buscar informações fica bravo com todo mundo cadê o meu dinheiro por isso que é importante a gente entender e ficar atento as datas de vencimento tá quando se tem essas negociações quando você exerce o seu direito de subscrição você vai receber um recibo costuma ser em final 9 tá o ticker com final 9 esse direito ele também é negociado você pode vender esse direito também na bolsa de valor só que o volume financeiro também é bem pouco negociado tá e depois vem a data de pagamento até que acontece a conversão em ações vamos lembrar que quando você tem a subscrição acaba sendo uma subscrição ela vai converter em uma ação tá mais a proporção né ai para quem tem uma ação da marfrig vai receber dois direitos de subscrição um exemplo aqui uma hipótese de uma possível proporção para uma subscrição tá bom e pessoal de novo né subscrição ela é negociada na bolsa de valores e você conhece você sabe o preço desse direito então no caso da marfrig eu sei que eu tenho direito de comprar marfrig a 7 reais e 21 centavos então eu consigo medir eu tô diante de uma oportunidade ou não é só eu ir lá e ver quanto que a marfrig está sendo negociado agora na data de hoje só que claro até o vencimento dessa subscrição até essa subscrição se converter em ações esse preço essa ação marfrig 3 o preço dela pode oscilar pode ser uma oportunidade hoje ou não amanhã eu acho que se você investe para longo prazo vale a pena sim dedicar um tempo a bunda na cadeira e ver se tem espaço sim para você aumentar a sua exposição eu quero montar pessoal um checklist tá um material exclusivo para você olhar um direito de subscrição e ver se ele faz sentido ou não montar essa lista com material exclusivo tomando aqui no chat eu quero esse material que assim que eu montar eu vou mandar o link desse material para vocês para que vocês recebam esse material aí tá bom agora qual é a diferença de subscrição e follow-on os dois é mecanismo tá para empresa captar recurso no mercado agora são totalmente diferente o processo follow-on a gente tem o follow-on restrito e o follow-on aberto follow-on restrito tá pessoal é determinado ali é voltado para alguns investidores enquanto o follow-on aberto por exemplo eu posso participar eu nem tenho ali as ações do Itaú mas o Itaú tá fazendo ali o realizando o follow-on eu posso participar e detalhe o follow-on ele é como se fosse um IPO você já participou de um IPO se você entrou aí nos últimos dois anos a bolos valores possivelmente você ainda não participou de um IPO tá 2021 nós tivemos uma porrada de empresa abrindo capital na bolos valores o mecanismo de IPO o cronograma de IPO ele funciona dessa forma ó você vai reservar a quantidade de ações que você quer ou a quantidade em dinheiro né que você quer existe ali o book building tá que a hora que termina a reserva de ações você tem a precificação depois você inicia a negociação dessas ações podia seguinte você ter o pagamento só que tem um detalhe tá turma tem lock-up que que é o lock-up no caso é um período que você não pode negociar essas ações seja ela através de follow-on seja ela através de IPO de novo tá turma o lock-up tem follow-on tem IPO que tem lock-up então de novo a gente tem que ler o RI para ver se isso está dentro daquele modelo daquela daquela oferta por isso que é importante a gente bunda na cadeira e estudar olhar aquele trabalho de artesão não tem uma fórmula mágica para subscrições tá tem que ser feito esse trabalho por isso que eu quero montar esse checklist para vocês para vocês não deixarem nada passar um exemplo do que pode acontecer né pô um lock-up aqui de 90 dias você entrar no ativo para tentar ganhar com especulação no follow-on só que aí você tem que ficar com o papel por 90 dias você não pode vender o ativo por 90 dias vai ficar travado com esse ativo por 90 dias ou se eu uso um recurso teu que deve ficar travado por 90 dias então você ingestou esse capital por 90 dias tem que tomar mais cuidado tem que verificar isso dentro do RI da companhia ou até mesmo na própria corretora tá bom o problema disso né que você vai fazer a sua reserva e você não sabe o preço só vai saber o preço quando vier o book building tá bom existe oferta primária e secundária onde eu quero chegar com isso quando você tem subscrições você tem a empresa emitindo as suas ações quando se fala de oferta primária aqui você tem a empresa emitindo mais ações nesse caso pode acontecer diluição só que se acontecer o follow-on com um grande investidor um grande acionista da companhia saindo a gente chama de oferta secundária nesse caso a gente não tem diluição porque são ações que já estão em circulação na companhia então não acontece a diluição então por isso que falou ontem pessoal pode acontecer diluição no caso subscrição acontece a diluição tá bom e tá aí como eu expliquei no começo pode ser oferta pública ou restrita pode ser fechada ali a um exemplo né investidor qualificado investidor profissional e ou então investidor somente ali da companhia tá ou colaboradores da companhia eu já vi isso né ofertas somente para colaboradores de uma companhia e ou então ofertas pública tá que aí aberta para qualquer investidor tá bom e vale a pena fica essa pergunta né toda subscrição todo follow-on vale a pena isso que a gente vai responder aqui nos próximos nos próximos slides tá detalhe quanto a preço quando a gente tem que olhar preço quais preços nós vamos olhar então eu tirei esse print aqui da tela claro que não é item tudo especificado isso mas eu gosto de olhar na plataforma que a plataforma ela traz preço do direito então qual é o preço negociado um exemplo da marfrig no vídeo né no dia que eu montei esse material estava sendo negociado para 13 centavos o direito então se eu não fosse investidor da marfrig e quisesse comprar esse direito para subscrever eu pagaria 13 centavos no direito mais depois 7 21 para subscrição né para emitir né pela emissão desse direito a conversão né da subscrição em ação tá ou seja conta de padeiro aqui tá nós pagaríamos aqui 7 reais e 34 centavos pela ação da marfrig vale a pena vamos olhar lá o preço da marfrig quanto que tá hoje quanto que quais são as expectativas para os próximos dias um exemplo né porque até o vencimento até eu receber de fato essa marfrig 3 conversão de subscrição para ação o preço da marfrig 3 ela pode oscilar ela pode voltar para baixo desse 7 21 pode voltar para 6 reais ou pode ir para 8 pode fazer sentido ou não vamos lembrar que nós estamos trabalhando com renda variável e os preços oscilam tá nós temos também turma preço da emissão e aqui que você cuidado para bater o olho somente nisso aqui fala assim opa tem uma oportunidade tá 7 21 é o direito então eu que tenho marfrig eu recebi essa marfrig 1 então se eu quiser converter eu vou pagar 7 21 esse é o direito que eu tenho Lucas eu marfrig estou te dando o direito de comprar mais ação de aumentar sua participação aqui na nossa companhia pagando 7 21 pela ação da nossa companhia esse é o direito essa é aí o propósito da subscrição só que turma recentemente a Gol fez uma pegadinha na Gol 14 eles emitiram subscrição então você tem o preço do direito você tem o preço da emissão só que existe algo chamado preço do bônus da subscrição e para você converter subscrição em ação você precisa pagar a emissão e você precisa pagar o bônus por isso que na Gol calculando tudo isso ficava o preço de 11 reais e 66 centavos porque você soma o preço da emissão e o preço do bônus de subscrição que não faz sentido que a empresa estava sendo negociada a 6 reais e você vai pagar para comprar ações dela a 11 60 fica muito acima é o dobro compensa eu comprar agora mercado então ao invés de aumentar nessa oferta que a empresa está me dando entendeu como é aquele trabalho de artesão que a gente tem que olhar oferta por oferta mas aí entrando em mais detalhes né vale a pena subscrever olhar somente o preço é um erro tá turma pode oscilar até o vencimento por isso que eu prefiro quando eu recebo um direito de subscrição eu deixo lá eu não gosto de vender eu prefiro abrir mão desse direito na questão de deixar lá em conta até o vencimento porque pode acontecer no caso da Marfrig o que aconteceu com a Marfrig no meio do caminho no dia que eu recebi o direito de subscrição aconteceu aquele negócio bilionário entre Marfrig e Minerva e o preço da ação voltou a subir o que antes não fazia sentido subscrever olhando somente o preço tá agora faz total sentido porque as ações da Marfrig se valorizar na bolsa valores então olhar somente o preço e cuidado que ele pode oscilar até o vencimento então vamos acompanhar e pensar né que subscrição é para médio e longo prazo porque tem esse cronograma que você tem que observar tá lembrando né quem que recebe vai realizar a conversão você tem que exercer esse direito se você não fizer nada vence é como se você abrisse mão do direito vira pó como que você pode fazer isso entrando em contato com a corretora através de 0800 ou chamando ali no chat ou simplesmente entrando na base da corretora no site da corretora eu falarei para você fazer no desktop no seu computador tá entra no seu computador vai na aba ali de renda variável você vai ver lá oferta pública clique em subscrições estão lá esses ativos que você recebeu tá é muito fácil é muito prático de você realizar em 5 minutos você realiza esse pedido né de exercer o seu direito de subscrição para a ação tá bom inclusive da Marfrig eu fiz tem vídeo aqui no canal também explicando passo a passo de como faz tá quem não recebe né qual conta você tem que fazer tem que calcular o preço do direito mais o preço da conversão tá turma ponto focal no caso aqui você tem que olhar ver se vale a pena fazer a conta vale a pena qual que é o preço da ação de direito tá então pega ali a final 1 final 2 e veja se faz sentido olhando a ação ordinária e preferencial e olhando sempre para longo prazo também se faz sentido aumentar a sua exposição na criativo ou não quais são os maiores riscos para os investidores que eu vejo aqui tá é essa questão de perder dinheiro comprar aquilo que não entende venceu e você ficou aí com essa jabuticaba tá então cuidado com o vencimento e é de fato tá perde o dinheiro tá bom ou ser diluído né no caso aquele investidor para longo prazo que não participar de uma subscrição não participar de um follow-on de oferta primária qual que é o risco ele pode ser diluído tá que que é a diluição só que eu usei um exemplo né uma empresa um milhão de ações negociadas na bolsa tá pois é porque eu tenho 6% dessa companhia ó tenho 60 mil ações dessa companhia então ela vai dobrar ela emitiu mais um milhão de ações ela dobrou agora tem dois milhões de ações de circulação só que eu não participei dessa oferta eu continuo tendo 60 mil ações dessa empresa ou seja agora o meu total segue sendo 3% 60 mil em cima de dois milhões de ações de circulação é 3% e não mais 6% tá vendo a diluição ela acontece dessa forma o meu pedaço do bolo ele diminui ou seja consequentemente nos próximos pagamentos de dividendos as próximas participações né em subscrições follow-on a minha participação será menor meu direito diminuiu minha fatia do bolo diminuiu então esse é o principal ponto aqui quem tá exposto a papel cuidado com isso e quem compra o direito cuidado com o vencimento mas aí vale a pena subscrever preço do ativo é importante concentração de risco da carteira também importante como será a subscrição estudar a bunda na cadeira e ler o RI é importantíssimo é o trabalho de super tesão é uma análise pessoal não tem uma fórmula 1 mais 1 da 2 não é isso tá tem que ser feito um trabalho mas dá para a gente montar um checklist do que você tem que olhar do que você tem que ler em cada oferta dessa eu quero montar isso para você então manda aqui Lucas eu quero receber esse material que eu vou preparar e mandar para vocês gostaram desse vídeo o objetivo é explicar um pouco mais sobre subscrição deu aí né esse conteúdo completo sobre subscrições trouxe o nivelamento de porque uma empresa faz como é subscrição e follow-on os preços e busquei aqui trazer essas reflexões do ser diluído e também como é ruim para quem compra e não sabe o que fazer se você ficou com alguma dúvida manda aí os comentários a gente tá aqui à disposição para qualquer dúvida e atenção com essas dados de vencimento de novo atenção com o dado de vencimento venceu turma perde o dinheiro e não tem solução Lucas aqui não pode fazer nada o RI não pode fazer nada simplesmente é um mecanismo a bons valores é assim que funciona tem que entender a regra do jogo tem aquela regra né a gente chama de lei do dinheiro aqui no tenha metas que invista naquilo que você entende se você vai participar de um negócio né de uma oferta certa dessa entenda a oferta vem estudar conosco se inscreve aqui no canal deixe seu like deixe seu comentário e a gente vê nos próximos estudos tchau tchau